Everton, muito boa noite. O que é que significa esse prémio, uma assistência e um gol? Boa noite. Acho que o mais importante é que o prémio é a nossa vitória. Fizemos uma grande primeira parte, né? Na segunda, ao natural, por ter a vantagem, caímos de rendimento pouco, mas soubemos controlar a partida, não deixamos o adversário ter chances clara. Fico feliz porque creio que estou no crescimento dentro da equipe, né? No primeiro ano, no primeiro ano na Europa é sempre difícil, o ano de adaptação, mas creio que passo a passo, meus companheiros, o ministro, todos estão me ajudando ali, eu venho crescendo e espero que eu possa ajudar mais ainda. Depois de ter falado um bocadinho na baixa de rendimento, este é o verdadeiro Everton? Ah, creio que cada jogo eu tento melhorar, né? Óbvio que as coisas às vezes não vão sair como eu planejo, como muitos planejam, mas eu tenho paciência porque eu sigo trabalhando no dia a dia, sei da minha qualidade, agradeço àqueles que confiam em mim porque eu cheguei até aqui acho que com méritos, né? Então, cada dia, cada jogo, cada treino eu tento provar o meu valor dentro da equipe e agradeço a todos pelo reconhecimento que creio que a confiança tem feito a diferença. Já admitiu que na segunda parte não terá sido com tanta nota artística, foi mais porque o Benfica estava a procurar só controlar o jogo, era isso? Acho que é o natural, a gente acabou fazendo dois gols na primeira parte bem rápido e é o natural, você acaba querendo controlar um pouco mais a partida, né? Óbvio que a gente quer sempre fazer gols, a gente joga sempre para vencer, o maior número de gols possíveis a gente vai buscar sempre, mas às vezes, como eu falei, infelizmente as coisas não rendem como a gente espera no jogo e a gente caiu um pouco de rendimento, mas creio que é uma excelente vitória, principalmente pela primeira parte que fizemos. Pensamento já no jogo com o Porto? Agora é, é comemorar a vitória, né? Descansar bem porque temos um adversário difícil, vamos jogar dentro da nossa casa, a gente tem que fazer, falta o caso vale a pena.